Sociedade Brasileira de Otologia informa que de cada mil crianças nascidas no Brasil, cerca de três a cinco já nascem com alguma deficiência auditiva. Especialista enfatiza ser fundamental que os pais fiquem atentos aos sinais emitidos pelos filhos. Amanda Queiroz. Segundo a audiologista Ariane Gonçalves, os primeiros sinais podem ser percebidos no convívio com os pequenos. Os primeiros sinais de perda auditiva na criança é observar o volume da televisão. Quando você chama a criança, a criança está te respondendo ou não? Ou você tem que ficar pedindo, chamando mais vezes? Então esse é um dos sinais. E também a questão do atraso da linguagem. Muitas crianças estão demorando a falar porque não estão ouvindo. Então isso é um sinal importantíssimo também. Caso alguma condição seja percebida, o primeiro passo é buscar por um médico especialista. Após o exame, aparelhos auditivos ou outros procedimentos serão indicados à criança. Primeiro passo, procurar o médico otorrinolaringologista e depois um fonoaudiólogo audiologista para realizar todos os exames de audição para ver como que está a audição dessa criança. Depois que a criança é diagnosticada com a perda auditiva, a gente precisa iniciar o tratamento quanto antes. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce também. Então é utilizar os aparelhos auditivos. E caso os aparelhos auditivos não sejam suficientes para aquele tipo ou grau da perda auditiva, a gente precisa tratar de outra forma que seria com os implantes cocleares ou as próteses osteoancoradas, que é um procedimento cirúrgico. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.